Música Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 11 de junho, terça-feira, às 5 horas da tarde, no auditório, será realizada a 19ª Sessão Ordinária de 2019. Dia 12 de junho, quarta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório, tem reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Ensino. Às 12h30 da tarde, também no auditório, haverá a formação da Câmara Jovem. Dia 13 de junho, quinta-feira, às 13h30 da tarde, no auditório, será celebrada a missa em intenção aos ofícios e à vida de cada servidor e vereador da Câmara Municipal. Às 6 horas da tarde, também no auditório, haverá o lançamento do comitê em defesa dos assentamentos. Dia 14 de junho, sexta-feira, às 9 horas da manhã e duas e meia da tarde, no auditório, tem curso Língua de Sinais, módulo básico 1. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti